Como é que é? Eu não acredito, mulher, é que você acredita comigo Meu Deus, meu Deus Eu vou lançar os caminhos Eu vou lançar os caminhos Penny, o que você fez? Penny, o que você fez? Você jogou elas na escada? Penny, o que você fez com elas? Criancinha, palhaçinha E não deu certo, né? Como sempre, eles me desmaiaram Isso já está me irritando Eu nunca consigo fazer nada do que eu quero Essa traidora está aqui Minha amiguinha Não fala assim comigo A Gritinha está brava Você ficou sumida por tanto tempo E agora volta e me chamando de amiguinha Ah, me pompe, né? Você nem sabe o que aconteceu Tanta coisa divertida Mas já que você não é minha amiga Eu não posso te poupar Tanta fofoca boa Que pena Foca? É, muita coisa boa pra você ver Eu não gosto muito Mas assim, se você quiser me gostar Ah, imagina se gostasse, né? Mas você nem imagina o que aconteceu lá em Goto Nossa, eu aterrorizei a cidade inteira Todo mundo tem medo de mim Eu aterrorizei a cidade inteira Para de mentir, né? Que todo mundo sabe que não foi você e sim a Lady Gilfurn Ah, aquela lá não aguenta nenhuma briga comigo Você acredita? Agora ela morre de medo de mim Aquela lá não aguenta nenhuma briga comigo Tadinha dela Olha aqui, Harley Quinn Para mentir, você é muito boa Mas agora já está passando dos limites, né? Eu menti? Eu nunca fiz isso Eu sou uma pessoa tão honesta Ai E eu só estou bem Ai, para com isso Ai, virou piada É, virou piadita Até onde você ia falar Essa aqui sou eu Por favor É, realmente, né? Porque eu não tenho nada de palhaça Mas assim Por que foi que você sumiu, hein? Ai, é uma longa história Tava com uns probleminhas aí E na verdade Eu também tava querendo Tava esparecida Sabe, ver uns lugares novos Pra mim dá uma assustada Aqui o povo nem aguenta Nem aguenta numa briga Você tava perdendo a graça Você é uma traidora, Harley Você me abandona com aqueles três E eu tive que virar do bem Olha aqui Você é uma falsa, mentirosa, traidora E eu nunca mais creio em você Em toda a minha vida Eu? Eu não aguento mais ver a sua cara Nossa, você me abandona com a minha vida Eu tive o mesmo motivo Agora, você nem se preocupou comigo, né? Eu vi dar o do bem porque queria É fraca Ai, você também me abandonou Porque você quis, né? Ninguém te obrigou a me abandonar Quem te obrigou a virar do bem, hein? Ninguém me obrigou, não Eu queria porque eu quis Eu tenho opinião própria De frente de você que sumiu Porque, sei lá, né? Agora eu tenho que te contar tudo, né? Eu tive os meus motivos pra sumir E os bons motivos, né? Olha aqui, ó Olha assim, ó Ui, a gatinha tá brava Então, muitas coisas aconteceram comigo Nossa, eu sofri tanto Mas, aliás, eu tive uma filha Você acredita? Uma filha? Ui, como assim? Onde é que ela tá? Então, o chamador roubou ela Ah, então eu conheço a sua filha Conhece? Sim, até porque eu também tive uma filha E o chamador também roubou ela de mim Você? Não acredito Será que a gente teve filha juntos? Ai, meu Deus Ao mesmo tempo, assim Que você teve uma filha Eu tive uma filha Será que ela ficou daqui Mais amigas E ela não vai acontecer Outro modo Galera, cadê a miau? A gente precisa conversar Aconteceu tanta coisa E a gente nem se falou Eu preciso muito saber O que que tá acontecendo Porque a gente é a melhor amiga E ela traiu a gente Eu fiquei muito chateada com ela Eu não acredito Eu vou matar a mulher gato Ela me trocou Pra ficar com ela Aliás, é a Harley Quinn Como assim ela voltou? Eu nunca tinha visto ela na minha vida Meu Deus Ela é muito feia, galera Olha aquela roupa esquisita dela O que é aquilo que ela carrega na mão? É um marfello? Ai, eu achei ela muito feia E eu acho que foi Ela era a melhor amiga da mulher gato Eu não acredito que ela me trocou Por aquela feia Ela nem tem cabelo bonito E olha o meu cabelo Meu cabelo é ruivo Eu sou linda Eu não tô acreditando O Febinho precisa saber disso, galera E elas são todas falsas Todas amiguinhas Olha lá, galera Elas são mais ridículas Elas ficam pulando E só acreditando Ai, eu vou jogar água neles Ai, eu não tô me aguentando De raiva Eu preciso Confesso que o Febinho Ai, mas e se elas me virem? Elas são em duas Eu sou uma só Não Peraí, eu vou ficar te escutando Será que elas estão falando mal da gente? Não Não, a mulher gato não faria isso A mulher gato faria isso Ela é uma falsa Tá A gente já conversou bastante Mas O Felipe já sabe que você tá aqui? Sabe Aliás Eu encontrei com ele E aquelas crianças E aquelas crianças Benditas Não atacaram Você acredita? E eu ataquei de volta Obviamente Peraí Você atacou a minha filha? Tá ficando louca? Quer dizer, louca você já é, né? Não, 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 a sua filha não Não se preocupe porque Eu vi potencial na sua filha dela Ser uma grande vilã Não é à toa Que ela tem que parar de andar Com aquelas pessoas muito bovinhas Ai, não Aquela filha do burinho Aquela Benicinha Aquela outra Não fale mal da minha filha também, meu A minha filha só Só precisa ir um toque da mãe Pra virar uma vilã Ela precisa de uma ajudinha da tia Aqui, né? Pra ela ficar um pouquinho melhor Mas tudo bem Uma pessoa assim que não pode Saber que você tá aqui É a Penny Quem? A Penny Quem que é essa mulher? A Penny é a irmã do It A minha mulher amiga Do quê? A minha amiga Sua Amiga Amiga, bom, né? Nada de verdade Isso, minha melhor amiga Agora é você Sim, de novo Pode roubar de novo E eu não sei Podendo ser lavado Você parou de ser boa, né? Pelo amor de Deus Eu preciso falar com o Fezinho Eu não tô acreditando Galera A Penny falou Que tem uma coisa muito urgente Pra me contar E tem a ver com a mulher gata Eu tô muito desesperado Cadê ela, Penny? Fezinho Meu Deus Vem aqui Você não sabe O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Ai, eu não sei Eu sei Eu ia te contar também Só que você tava sumida do esgoto E ela virou a melhor amiga da mulher gata O quê? Virou a melhor amiga da mulher gata? Ela me trocou Por aquela feia Que nem tem cabelo Meu Deus Será que elas estão animando alguma coisa? A gente tem que explanar elas Com certeza Eu tentei escutar Mas eu não me entendi Aonde que elas estão? Elas estavam lá Galera A Penny me contou Que a mulher gata Virou super amiga Da irmã malvada da Arlequide Agora eu tô muito preocupada Ela é uma falsa E eu tenho certeza Que elas estão animando Um plano super maquiavélico Galera Deixa eu começar esse vídeo Deixar muito like aqui embaixo Se inscreve aqui embaixo No canal E comenta que o próximo vídeo Você quer assistir aqui Aonde será que elas estão? Você vê que elas Estão ali Estão ali Estão ali Estão ali Estão ali Estão ali Estão conversando A gente tem que explorar elas Eu odeio elas juntas Galera Vem cá A gente tem que fazer um plano Como assim? Um plano, sei lá Contra a Harley Quinn E se a gente derrubar elas na prisão? Porque a mulher gata Dá pra voltar a ser boa Agora a Harley Quinn Nunca vai ser boa Vamos mandar ela pra nós Eu tô sentada ali Eu acho que isso Sim, é verdade Tá, vamos empurrar ela Fala pra ela Vamos fechar a porta Perny, dá ideia direito Perny, não sei Eu acho que eu devia Trancar a mulher gata Num pote Aí ela não ia ser amiga De ninguém Só minha Você tá com ciúmes Perny? Não A Perny tá com ciúmes Da mulher gato, gente Eu não tô nada Passe Ela tá sendo amiga Daquela feia Ela nem tem cabelo Olha pra aqui Aí eu acho que ela ouviu A gente fez A caixa vem da caixa Galera, a caixa com a gente Deixa eu te falar uma coisa A gente tem que escutar O plano da Harley Quinn Pra entender o que ela vai fazer E o que a mulher gata Tá planejando também Pra gente contra-atacar Sei lá Alguma coisa a gente tem que fazer Não adianta só Tipo, a gente ficar espionando E se a gente usar As suriões dela contra elas? O que? As suriões dela contra elas Ai, as mini-vilãs Não vão vir aqui agora Elas estão ocupadas lá Mas em que a gente vai fazer então? Ai, eu não sei Eu tô pensando Galera, comenta aqui O que vocês acham Que a gente deve fazer Pra acabar com esse plano delas Vamos escutar primeiro Pra descobrir qual é esse plano Primeiro passo Tem que usar a cabeça, Penny Vem comigo, galera Vem, Penny Vem, Penny Vamos entrar na casa da Harley Quinn Entra aqui Meu Deus O que a corinca fez aqui? Meu Deus Tem que ser um monte Ah, eu não deixe uma ideia Com nossos filhinhos A gente vai se fazer A senhora não prender Se é do mal Bom Primeiramente Quem tem interesse A rainha Obviamente Sou eu, né Por que essa convicção Pra pegar uma coroa Ela é Eu acho que ela é maluca Pra coroas Com você, né Tá bom Eu vou procurar com isso Porque eu não achava Que podia com o gatinho Exatamente Ela literalmente Falou que ia pra Harley Quinn Servir ela Ela é boba Ela vai servir Ah, o que? Ela tá planejando contra mim Depois a gente podia destruir Aquela pedida da Penny Querem destruir a Penny Ela fez a cabeça Ela fez a cabeça Da mulher gata Tudo culpa da Harley Quinn A mulher gata Tudo que é falante de você Querem destruir a Aliequina também Olha o que ela fez Na casa da Aliequina Semana passada Tch, tch, tch Vai O que você acha De a gente destruir a Aliequina Que o Fusinhozinho Que estrangeiro Que estrangeiro Ai, vai essa praia Depois você quiser Cadê eles? Eu não sei Não, e olha só Jogaram tinta E cadê os meninos Estão nos condenados de secreto Estão nos condenados de secreto Se tirar eles hoje Quem? Mandar quem pra Guantancilha? Então eu queria Eu e o Fusinhozinho Estranho E você E você Jogou com a gente Para o nosso filho Claro, perfeito Com as nossas filhas Obviamente Daí tem que ir Comendo o nosso tempo A gente tem um burlão A gente tem uma família Guida Perfeita E perfeita Agora Vamos achar aquele Jogu Estão me procurando Estão me procurando Se esconde Não viu a gente? Não Elas estão procurando A gente Eu tô com medo Toma atrás delas Não Toma atrás delas Elas estão me procurando Pênis Tem que fazer alguma coisa Mas eu tô com medo Medo do quê? Vamos ver Meu Deus Vem, vem, vem Pênis Vem, Pênis Vem, Pênis Será que você vai Estão me procurando Com certeza Ela vai dar moradia Para ela, Pênis Ela vai dar moradia Para ela É uma falsa É uma retícula Vamos ver para cá Vem para cá, Pênis Para cá, para cá Para cá Para cá Está encando um soco nela Vem, Pênis Vem Vem para cá O que elas estão fazendo Elas estão descendo Elas vão para a casa Da mulher gato sim Vem para trás de mim Vem para trás de mim, Pênis Vem para trás de mim Eu não acredito nisso Eu vou pegar uma folha nelas Que folha? Eu tô ficando irritada Vai atrás delas, Pênis Eu vou ficar de longe Elas querem me atacar Ai, Pênis Eu tô parando Calma Vai, Pênis Vai, vai, vai Eu vou ficar aqui Vai você Vai você, Pênis Eu tô com medo, Pênis Vai logo, Pênis Pênis Elas estão me procurando Agaixa 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 Por que todo mundo quer te destruir Que vizinha? Ai, por quê? Porque o chamador mandou Que saco Agaixa 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 Como é que é? Eu não acredito, mulher Agaixa Você vai ter ido comigo Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu não acredito Eu vou lançar você Eu vou lançar Eu não sei voar Pênis Você jogou elas na escada Pênis O que você fez com elas? Vê se elas estão respirando, Pênis Tá respirando Ela tá viva Ela tá viva também Fica aqui e conversa com elas Eu vou fugir Pênis, elas não me viram Eu tenho que sair daqui Galera, eu não acredito que eu fiz isso com elas Eu não sei como aquelas duas Gente, eu não sou mais vilã Ai, minha mulher Ela tá acordando Ai, você vai querer brigar comigo Eu tô sozinha Ai, minha cabeça Ai, minha cabeça O que eu faço? Porra você! Ui, ui, ui Ai, não me derrubar de novo, mulher Você tá louca, menina Você me empurrou da escada Eu podia ter Tá louca E você tá gritando por quê? Por que você me empurrou? Você não tá comando pra gritar comigo, mulher Galera, se você me derrubou por ela Ai, me derrubou sua pedida Eu troquei mesmo Não, trinta comigo Eu não me empurro da escada, né? Eu prefiro mil vezes Uma melhor amiga que não me joga da escada Do que uma melhor amiga que me joga da escada, né? Você prefere virar vilã de volta? Você acha que compensa você ficar sendo amiguinha dessa daí? Ai Você acha que ela não vai ser falsa com você de novo? Você acha que ela não te jogaria da escada? Eu te liguei da escada porque eu gosto de você Porque eu fiquei com ciúmes Eu admito Você tá com ciúmes Por que você me jogou da escada? Porque eu não gosto mais de você, mulher Porque eu tô falando falso Você acha que você é muito boazinha, né, Penny? Se você não fosse do mal, você não tinha jogado ninguém da escada E você acha que você é maior pra chamar alguém de ser do mal, mulher Quando a escola não vai ser falsa por você Você acha que compensa você perder todos os seus amigos Pelo menos eu assumo que eu sou malvada Não, fora, meu Deus Pelo menos eu assumo que eu sou malvada Eu não fico fingida pra todo mundo que eu sou boazinha, Penny Ah, fica lá, meu braga E você tá me recebendo nada por quê? Você é uma palma, você é uma palma Chega! Vai, deixa ela me bater, você não gosta mais do que de mim? Deixa ela socar esse negócio na minha cabeça Pra eu cair aqui e morrer Eu gostei da ideia, deixa eu fazer isso Não, mentira, não pode não Tá ficando maluca? Gente, todos podem brigar? Você é do mal, eu sou do mal, você é do mal Eu não sou do mal, eu sou do mal Você acha que eu gosto de ser do mal? Não me cala! O seu irmão é um dos maiores super vilões de todos E você vai fingir que eu fico boazinha E você acha que só porque eu sou malvada sem você Só porque a sua amiga fala que eu sou malvada sem você Você não vai ser a amiga dela? Olha aqui, Penny Eu tenho opinião própria Pelo menos eu já falei que eu não fico fingindo ser boazinha Quando na verdade eu sou uma super vilã E quero acabar com todo mundo Inclusive com o Felipe Então você vê se para, tá bom? Que tá ficando bem feio já pro seu lado E você acha que eu quero acabar com o Felipe? Eu já me entender de verdade Diferente de você Que não consegue gostar de alguém de verdade Porque você é uma ridícula Você é uma falsa Você vai pra qualquer lado que te convém Se tem poder, se tem coroa, se tem qualquer coisa Você deixa seus amigos de lado pra ficar com isso E você acha que isso vai te levar o quê? Você não vai te levar nada Você vai acabar sozinha, mulher Gabi Sozinha Ninguém mais vai gostar de você Para ser invejosa, Penny Todo mundo sabe que você tem Muita inveja de mim Só porque eu sou muito melhor do que você Calma, mulher gata Eu tinha uma ideia Se a gente tranda ela pro nosso lado Se ela virando volta Você acha que eu quero ser uma vilazinha? Eu prefiro muito melhor Eu prefiro muito mais Muito, muito mais Sendo bem E ter os meus amigos do meu lado Olha aqui, velho O problema é que você não tem escudo Eu tenho sim Quer bem feito? Faça você mesmo Eu amei fazer isso Eu? Ah, você é feliz A gente fez o trabalho aqui, mulher Faz seus feitos Isso aí Ah, tá Será que funcionou? Óbvio que funcionou Foi eu que fiz, né? Então... Acorda O que que tá acontecendo? Ai, minha cabeça tá doendo Oi, Penny Oi, minha gata Oi, Harley Oi, Harley E aí, Penny? O que você tá se sentindo? Eu tô me sentindo tonta Minha cabeça tá doendo Ah, não, mas isso você já fez o que aconteceu Olha, gato O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? É que a gente tem que... Solta! A gente tem que destruir o Felipe agora Tá na hora, Thiago Você tava dormindo Sim É verdade Ai, tão desculpida essa daí Ai, gente Eu tô lembrando Você tá lembrando dos que, Penny? Ai, eu tô lembrando Que nós somos Melhores Amigas! E que a gente vai acabar com o Felipe E todos os seus Quer dizer pra acabar com o Felipe? Bom Você ainda é um suposto amiga do Felipe, né, Penny? Então Você poderia muito bem mandar uma mensagem pra ele Falando que encontrou a gente na garagem Conseguiu prender a gente E quero que o Felipe tá cá Ajuda você E aí, quando ele chegar A gente acaba com ele Ai, não, ótimo E aí, eu adoro Não, 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 não Só agora que você percebeu que ela é meio Tá, ele mandou uma mensagem Mas eu gosto dela Pra o Felipe Que bonitinho Ai, a melhor amiguinha dele Parece que ela era sua melhor amiguinha Você ainda tem que me esclarecer isso O que será que a gente podia fazer com ele? Podia bater nele com o martelo A gente podia prender ele Ai, que tipo A gente podia fazer um feitiço Pra ele ficar com cara de sapo pra sempre Vocês têm umas ideias tão boas Que às vezes a vida tá chocada A gente podia Transformar o Felipe E o bonequinho O boneco? Sim Ele não ia conseguir fugir Ele só ia poder falar e gritar Socorro Seria divertido Claro que seria divertido Ai, eu adorei Eu sei, eu sou muito boa mesmo Eu acho que aí a gente podia Fechar ele jogado por aí Pra alguma criancinha A gente podia deixar ele na garagem Mais escura do prédio Ah, mas a gente não vai se divertir Com ele bonequinho Antes da cara A gente pode fazer o que a gente quiser A gente pode pegar o martelo Doce O que é isso nele também E eu acho que seria engraçado Ou é muita maldade? Não É muita maldade o meu gato Ah, então a gente vai ter que fazer, né? Esse gato é muito pior Olha, ele merece fazer pior Ele é bonzinho demais Onde eu vou começar, é só ir atado Que pesado Olha ele já Eu vou responder aqui E não dá qualquer história Fala pra gente da presidente Ai, agora eu vou fazer de bonzinho Fizinho! Fizinho! Eu tô aqui, Fizinho! Cadê você? Fizinho! 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 Onde que você tá? Ei! Você não sabe o que é! Você escutou? Eu tô preocupada! Eles têm que sair daqui antes que a mulher ia comigo pra cá! Elas são escondidas, elas queriam acabar com você! Acabar comigo? Simples! Eu tô com tanto medo! Mas você ouviu isso lá de cima ou você ouviu? Eu ouvi isso! Ai, eu não lembro! Onde que foi? Fizinho! Fizinho! E se elas tiverem aqui? A gente tem que sair correndo! Não, mas... Se elas me atacarem, os meninos vão ficar sem proteção! Eu não posso! Eu achei que a gente que subir é muito perigoso! E você falou que eles estavam no esconderijo! Eles estão no esconderijo secreto! Depois eu te conto! Mas você não pode chegar perto da Penizinha! Mas e se eles te pegaram? Eu preciso saber onde é o esconderijo! Não... Vão pegar vocês aqui comigo? Me conta onde é o esconderijo! Não posso falar, Pen! Onde é agora? Aqui na garagem tem o internet! Ele vai escutar a gente! Viu? A gente tem que fazer alguma coisa! Tem que, sei lá, sair daqui! Porque o chamador... Sai! 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 Isso! Peni me salva! Isso! Peni me salva! Desculpa, Peni! Desculpa, Peni! Desculpa, Peni! Que? Que? Você me traiu, Peni! Desculpa, Peni! Não! 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 Pai! Não! 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 Ahahahah! Ai, ai, isso foi tão complicado! Não dá sentido! Olha só que bobinho! Enganamos ele de mexer no pecadinho do предoei! Vamos fazer logo, gente, isso. Vamos fazer de corte. Vamos fazer de corte. Ai, você não vai lá. Ai, minha cabeça. Por que que vocês estão tão grandes assim? Ou por que que você não é tão pequenininho? Que que vocês... Nas minhas mãos. Ai, ai, meu cabelo, meu cabelo. Ai, 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 ai. O que que vocês fizeram comigo? Não, continua tão feio. Ai, ai, me larga. Ai, me larga, me larga. Você pode cortar o cabelo. Não, meu cabelo não. Isso está tudo. Essa jaqueta preferida. Não, 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 não. É que massa tão engraçada. Não faz isso, Penny. Por que que você voltou a ser do mal? Quem fez isso com você? Ninguém fez isso comigo, Fezinho. Você que é tonto e nunca percebeu que eu sempre fui malvada. É, e você é uma fedoreta. Está fedendo muito mais agora que eu estou menor. Pelo menos eu tenho tamanho de gente. Fezinho, como é que você se sente tão vulnerável com essas mãos? Você é minha... Nossa, você é minha montilhaça lisa. E você escorrega-se do nada. Não, não. Você é tão engraçado. O Coringa e a Elequina vão vir me salvar. Eu não vou contar onde estão os mini vilões. Ai, 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 ai. Não, não, não vou falar. Ai, 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 ai. E a gente coloca você no chão. Ai. Ó, ó. E... Não faz isso. Olha só. Está mais certinho. Não, fica longe de mim. Não, ai. Ai, tá, eu falo, eu falo. Não, não fala. Onde é que você pediu? Eu escondi eles debaixo da casa da Arlequina. Tem uma passagem secreta lá. É verdade. Olha aqui, a gente vai levar você. E se for mentira, você nunca mais vai levar você. Não é mentira, mulher gato. E você nunca mais vai ver ninguém. E eu vou te mandar para Guatão City. Não, 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 não. Melhor que isso, mulher gato. Guatão City é muito foco para o Fezinho. Vamos deixar ele aqui, o Witch vai saber brincar com ele. Deixa ele aqui, Pedro. Olha, um troço. Não, 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 não me deixe aqui, é que é fingido. Tchau, Fezinho. Ai, tchau. Não fazem mal para os mini vilões, por favor. Mulher gato, não faz nada para fazer mal para sua filha. Não. Tchau, Fezinho. E agora, como que eu vou sair daqui? Eu não consigo nem avisar o Coringa. Mas eu menti, os mini vilões não estão na casa dela aqui. Eu preciso de ajuda. Galera, olha só onde eu estou. A Penny, a mulher gato e a Harley Quinn me colocaram aqui. E eu não acredito que a Penny voltou a ser malvada. Vocês precisam me contar o que aconteceu. Eu estou presa aqui. Eu não consigo nem sair. Olha só, não dá altura para eu sair. Não dá altura para eu sair. O que que eu, meu Deus, meu Deus. Ela é a filha do chamador desconhecido. Se ela me ver aqui, já era. Eu preciso fugir. Mas se bem, isso é inventar uma história. Falar que a mulher gato está contra o pai dela e pedir ajuda para ela. Pode ser isso. Filha do chamador desconhecido. Aqui. Sou eu. Não, é o Felipe. Não sei. Felipe Calisto. Ah. Me solta. Porque eu não entendi nada. Você sabe que eu e seu pai não somos grandes amigos, né? Mas tem um problema. A mulher gato está armando contra ele. É? A mulher gato está armando contra o chamador desconhecido. Sim. Ela, a Penny e a Harley Quinn. A Harley Quinn está de volta. Ai, eu tenho que contar essa novidade. Meu pai, que a Harley Quinn voltou para o nome dos demônios. Ele vai acabar. Ai, a Harley Quinn é do mal. E ela quer roubar a coroa do seu pai também. E por quê? Sim, todo mundo quer a coroa do seu pai, inclusive a sua. Você acha que se a mulher gato virar a rainha dos vilões, ela não vai pegar a sua coroa para dar para a miauzinha? Mulher gato! Tá bom. Mas sabe só. Eu preciso da sua ajuda. Você sabe fazer alguns certiços que eu sei que seu pai já te ensinou. Me transforme humano de novo, que eu prometo que eu não deixo a mulher gato virar a rainha dos vilões. Ah, deixa eu tentar. Você tem duas opções. Ou você me transforma de volta, ou ela vai dominar tudo e você vai perder a sua coroa. Você me transforma de volta? Sim. Mas eu quero responder. Eu só quero... Como assim? Aqui? Não! Ai, meu Deus! Aqui de novo não! Onde você está indo? Eu não sei se confio nessa filha do chamador desconhecido. Ela é meio louca, então... Sei lá, né? O que será que ela vai fazer comigo? Que demora! Ela voltou! Ai, foi só 15 minutos! Olha! Pode pegar! O que é isso que está na sua mão? Ué? Não está vendo? É uma poção! Eu sei que é uma poção, mas o que tem aí dentro? Não tem coisa de rato, não, né? Tem poção! Vai, me ajuda! Vem cá! Ai, meu Deus! Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda! Ai, gente, eu não estou fedendo! Tem cheiro ruim! Eu também estou fedendo! Eu não estou fedendo, não é que a Penha estava segurando. Não estou fedendo! Está sim! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Ai, você está aqui! Você me ajudou! Vem cá! Eu preciso da sua ajuda! Se o seu pai te conhece que você está me ajudando, ele vai... Não enxerga essas mãos e vão para mim! Ai, por quê? Eu sou bem banu! Você é a princesa, né? A princesa de todos os supermelões! Eu preciso do livro da balébola e atrair a Peggy! Ai, por quê? Tudo isso! Toda vez que ele faz a lei, ela fala, então! Porque ela está brava! Ele está surtando! Mas ela está matando! Ah, então fica sem surtar aí e não resolve nada, Peggy! Por que estresse, gente? Por que estresse? Porque o nosso plano deu errado, bobinha! Por isso! A gente queria só fazer uma coisa para o outro! Então, é isso! Então, é isso! É... Daí, eu falo que eu acordei! A gente tinha que ter escondido! Você não sabia a capacidade de pensar no outro? Estou falando com a gente, brincando! Não! A gente tinha que ter escondido, Felipe! Eu acho que ele não deve ter contado nada ainda! Só que ele mentiu sobre esconderia de aquelas crianças, né? Então, a gente não sabe onde elas estão e não tem como a gente ir atrás delas! Mas não é que o Iti pegou aí? Eu acho que não deu tempo! Eu acho que ele não deve ter na garagem ainda! Nem deve ter saído! Eu sabia que era uma pele! Bom, desde o começo eu falei para a gente levar tudo junto ainda! Mas a pele não! Vamos deixar ele aqui na garagem! Margarida, não começa! Estava segurando a sua emoção! Não, gente! O que é que é essa? 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 Você quer ver o que é isso que é isso que é a vida? Mas não é porque eu falei que o plano não deu certo! É verdade! Culpa sua não é mesmo, né? Porque você tem que ter escondido! Esse risado não faz nada, ele entra sentado e dá uma risada e não é uma palhaça! Alguém pensa em alguma coisa? Mas eu não sei o que é que ele pensa sozinho! Tirando você, que você não pensa em nada! Tá bom! Eu não faço ideia! A gente nem sabe se ele está lá ainda! Bom, agora ele sabe que você está do mal, não tem como a gente atrair ele com você, né? A gente tem que tentar usar as nossas filhas! Elas não sabem que a gente está do mal! E mesmo que eu soubesse, elas iam ficar do nosso lado! Bom, a Miauzinha é a minha filha, né? Obviamente que ela deveria ir para o meu lar! A gente tem que achar essas crianças, porque a gente não sabe onde elas estão! Uma hora, elas vão ter que sair de esconderijo! E outra, a cabelizinha não quer ser do mal! É, você não soube criar ela direito, né? Isso que dá! Se você nem cuida da sua filha, você quer levar de criação! É, só que a Miauzinha não pedece, né? Diferente da sua! Ah, você nem tem filha aqui que você está danizada! Eu tenho sim! Cadê? Só que... Pegaram a minha filha, esse problema aí! E agora elas não têm certeza! Eu não tenho 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 certeza! Onde é que eu falei ficar? Que saco! Será que ele saiu da garagem? Não é impossível! Será que alguém ajudou Felipe? O que eu estou fazendo aqui com vocês? Não é Felipe? Tá louco? Caga o problema de mim! Ai, querida! A Alzheimer está muito cedo ainda pra isso! Vocês são falsos! Eu não gosto de ficar totalmente com vocês! Ai, como ela falou? Ai, eu errei pra vocês me trouxeram aqui! Dá pra parar então? Dá pra parar então? Você sim, irmão! O quê? Como assim? Tá louca, Penny? A gente tem meu irmão que fez um moleque! Você já esqueceu? Eu não sei! Eu não sei! Eu não sei! Me ajuda! Eu preciso! Eu preciso! Pare bem! Fecha atenção! Vire bom agora então! O que está acontecendo? A gente está me ajudando! 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 Acabe com a Harley Quinn! Pega ela! 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 Eu vou contar a existência dela e ela vai pro chamador. Vai, vai contar! Não, não, não! Ai, não, não! Bora, filha do chamador! Bora, filha! Tem que ter cuidado com ela. Ela é a princesa dos vilões. Ela é louca. Eu não tô nem aí. Tá, fica intenso então. Achei um pretíssimo. Pode mandar uma pagoda? Eu acho melhor fazer alguma coisa. Deixa eu pensar. Se eu chamar ela, não sabe? Não. Se eu chamar ela, não sabe? Não, não. Uma ideia é melhor. Deixa eu pensar. Vamos jogar ela no mato? Vamos! Bela, te cuido por ela. Já sei! E se a gente tirar a memória dela das últimas horas? Ela não vai lembrar de nada que aconteceu. Nem que ela te viu você. Boa! Aí vocês não vão mais ser melhores amigas? É! Pode já! Faça o feitiço da memória. Página 87. E se não der errado? Tá aí. Página 87. Pare bem, pegue a atenção. Perdeu a memória então. Agora deixa aqui. E deixa ela aqui. E vamos sair por aqui. Isso aqui a gente pode falar. Fala pra gente que ela tá aqui. Sim! E pros bad babies, eles não gostam dela. Ela tá acordando. Ela tá acordando. Ela tá acordando. Ela tá acordando. Que anseio! Ah, é mesmo! Eu preciso encontrar as meninas vilões pra acabar com eles. E encontrar minha irmã também, que ela falou assim! Ai! Não gostei de falar daquela mulher! Ai! Como pode ser tão chato essa lenda assim que eu! Tchau, tchau.